Secretário, historicamente a gente tem uma rixa entre as polícias civil e militar. No governo passado, o então correligionário de Lima, Carlos Moisés da Silva, resolveu criar um sistema novo de rodízio, comandante da PM, de bombeiros, perícia e polícia civil. Eu não saberia lhe dizer se deu certo ou não deu, mas de qualquer forma foi uma maneira que ele encontrou de dar uma aliviada na atenção. Eu lhe perguntaria, além dessa rixa, já que Lima faz parte da PM, além da rixa, tem um aspecto da patente na PM. Quer dizer, coronel e outros mais, tenente coronel e aquilo tudo, batendo continência para um sargento. Isso está criando algum constrangimento? É algo que terá que ser superado ou está tudo tranquilo? Trisco, quando o homem se torna público, seja ele como secretário, seja ele como deputado, a primeira providência que ele deveria tomar é se despir de toda a vaidade. A minha parte eu faço. Isso eu já fiz no meu primeiro mandato. Fico muito contente hoje de poder prestar a continência para pessoas que eu conheci ao longo da minha carreira. A continência não é um sinal de submissão, mas sim um cumprimento militar. Tanto que eu presto a continência para o delegado Ulisses, para a Andressa, da nossa Polícia Científica e, obviamente, também para o coronel Fabiano e para o coronel Pelosado. Fico muito contente hoje de poder estender a minha continência para eles. Cria-se no meio civil de que isso seria um sinal de submissão. Nunca foi. Cumprimento as pessoas e gosto de abraçá-los. Considero cada membro da força policial como um irmão que está disposto para entregar a sua vida na defesa da minha vida e da defesa da minha família. Obviamente que por questões que a gente vê lá, questões da própria Previdência, que não foi uma escolha do Governo do Estado, sim, mas uma escolha do Governo Federal, se alguém se empenhou a mais ou a menos para poder ter um guarda-chuva de uma proteção social lá em Brasília, no ano de 2021, isso aí não vem ao caso. Mas o que importa é que hoje, o que eu sinto dentro de cada uma das forças de segurança do Estado de Santa Catarina, uma união muito grande. O governador Jorginho Melo soube escolher cada um deles. Cada reunião que a gente faz, eu sinto que estamos cada vez mais agregados em torno de um objetivo comum, para que a gente possa, como eu disse, três meses, três anos, um ano, a gente possa passar para o próximo secretário algo que esteja funcionando e bem e com esse sentimento de irmandade que nós temos que fortalecer cada vez mais. Eu digo que para derrubar não precisa ter talento, mas para construir sim. Então nós vamos tentar aqui usar o pouco talento que Deus nos deu para poder manutenir a tranquilidade, a paz e o trabalho em conjunto de todas as forças de segurança. O secretário Lima é alguém identificado, de forma efetiva, com o Jair Bolsonaro. É conhecido como um bolsonarista raiz. Até que ponto isso dificulta a reivindicação de recursos da União, do governo Lula, para Santa Catarina? Bom, nós já tivemos aqui posicionamentos de governos de centro, secretários de centro, secretários que não eram envolvidos com a política e Santa Catarina tem por tradição não ser contemplada como deveria ser, principalmente na distribuição de recursos. A gente está falando de questões de infraestrutura, de saúde, e agora, frente a essa pasta, a gente tem a mais absoluta certeza de que isso não vai mudar. Porque até o governo federal não vai mudar as suas ações do dia para a noite. Quando se fala de recursos, a gente gostaria que no ano de 2023, eles já tivessem deixado isso muito bem acertado na construção do orçamento para 2024. Então, isso me traz tranquilidade, saber que nós vamos ter que nos acostumar a trabalhar sempre com o pouco que sempre tivemos, independente do governo que estivesse lá. Hoje, nós temos uma perspectiva complexa diante desse governo federal nos que diz respeito à tributação, aos impostos, essa reforma apresentada pelo Haddad, de criação até mais tarde do colegiado, nos preocupa muito pela representatividade dos estados do sul em receber recursos, como que isso vai funcionar, quem que vai lá passar o Pires. Mas, por enquanto, o orçamento de 2024, ele já está alinhado, inclusive hoje na parte da manhã, nós conversamos sobre o orçamento aqui, para poder contemplar cada uma das forças da forma mais justa possível. Então, eu acredito que sendo de direita ou de esquerda, não mudaria isso como não mudou no passado. Nós já tivemos aí 12 anos ferrenhos de governo do PT e isso não alterou em absolutamente nada em benefício ou em benefício do Estado de Santa Catarina.